Boa tarde, terceiro ano, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Mais um sexta-feira, né? Está iniciando para que venha o final de semana. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá certo? Nosso conteúdo hoje estará em Ciências, na página 30, que será Mares e Rios, ok? Então vamos lá, são de fundamental importância para o nosso planeta, contribui para o equilíbrio climático do país. Com relação, ele tem grande importância na importação e exportação de produtos, certo? Porque ocorre nos oceanos. Esses recursos hídricos oferecem também peixes que são pescados e comercializados, gerando renda. No seu subsolo, pode-se abrigar enormes jazidas de petróleo. No passado, os oceanos e mares serviam para que os navegadores pudessem descobrir novas terras. Então vamos lá, mares e oceanos são massas líquidas do planeta Terra que banham os continentes. São formados por grandes porções de água salgadas. Cobrem 71% da superfície terrestre. Os 71% são de água salgada. 3% é de água própria para o nosso consumo, tá certo? Então vamos lá, eu tenho aqui a diferença entre mares e rios. Ambos, eles são extensas massas de águas salgadas. Já o oceano, ele é mais extenso e mais profundo, ok? Então vamos lá, esse ambiente apresenta uma enorme diversidade de seres vivos, como peixes, golfinhos, baleia, polvo. E nos mares e oceanos também existem algas, que são plantas do mar, ok? Rios e lagos. A água dos rios e lagos apresenta uma grande quantidade de sal, é baixa quantidade de sal. Então por isso que é conhecido como água doce, porque tem uma baixa quantidade de sal, tá certo? O rio, aqui ó, é uma corrente de água que flui continuamente. Já o lago é uma porção cercada por terra. Podemos observar também que os seres que habitam os rios e os lagos são jacaré, peixe, ariranha e caramujo, ok? Então presta atenção pessoal. Vocês agora vão fazer a leitura do texto, que foi resumidamente isso que eu falei, e vão responder a página 31 até a página 34. Qualquer dúvida estou no privado e tenha um bom final de semana, fiquem com Deus.